E como é que foi ver o Pato surgir? O Pato, o que acontecia? O Pato lavava as cuecas na concentração. Isso é bullying hoje em dia, mas naquela época... Ah, mas no futebol isso é o mais normal do mundo. Podia, algumas coisas, a gente brinca assim, que lavava as cuecas, mas... A gente morava no alojamento, o Pato, ele com 13 anos de idade, antigamente o campo A, que era o suplementar ali, que fazia os grenais ali, das categorias de base e tal, e todo mundo ali ia pra ver o Pato jogar, mano. O Pato sempre foi um prodígio, um prodígio, era uma atração. O Pato sempre foi acima da média. Quando ele treinava com a gente, mano, um profissional, fechava o Beira Rio, botava até a lona lá atrás, assim, buscar não ver, né? Não ver, porque ele não tinha... a multa dele era baixa. Então, enquanto ele não renovou o contrato dele, o Pato era pra ter subido antes, mas na época o empresário dele e ele não entraram no acordo e ficou segurando, e o Inter, pô, se eu boto ele pra jogar. Tanto que no primeiro jogo dele, ele arrebentou. Favou lá no Parque Antares, cara. O rolante lá, o guerreiro lá, passou mal com ele. Acho que até encerrou a carreira depois da equipe ali. Porque o Pato, ele foi algo... Não, o Pato era do Comunão. Depois eu joguei contra ele, eu tava no Lett, da Itália, no Milan. Joguei contra ele no San Siro. No time do Milan, Ronaldinho. Ah, naquele time lá. Ronaldinho. Ah, no time do Kaká. Ibrahimovic, eu acho. Não, o Ibra tava no... Na Inter. Na Inter. Joguei contra ele. Aí a Inter era Maicon, Lúcio. Ah, o time campeão do mundo em 10. É, era o time campeão do mundo em 10. A minha estreia no Lett foi contra o... Foi contra o Inter de Milão. Eu lembro de 3x1. O Ibra, o cara mete uma bola no quinto andar, ele nem sai do chão, leva uma perna no alto e bate de cima pra baixo. Inacreditável. Não acreditava. Eu falei, meu Deus do céu. Não, né? É qual? É uma luta de... De gigante contra o gol. É, isso aí. Cara, ele se aposentou esses tempos aí. Uma baita de uma festa lá no Milan. Que loucura, velho. Que baita história.